Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o David Gamer, mobile, e hoje a gente vem para mais um início de gameplay para vocês aqui no canal, para vocês conhecerem o game, inclusive antes de baixar, e o game que a gente vem para trazer a nossa gameplay inicial é o Game Horror Forest 3, é um game MMORPG online, que está disponível a sua versão beta na Play Store, e me despertou a atenção por ser um game de sobrevivência zumbi mundo aberto, e me despertou a atenção e eu resolvi trazer esse teste beta, e iniciar nossa gameplay aqui no canal, beleza? Então já iniciei o game antes, para mim de checar algumas coisas, eu pude perceber que ele está em 2, mas tem um menu interessante, aqui nós temos as quests, que são as missões, Aqui é a nossa personagem principal, aqui é uma loja onde a gente pode comprar alguma coisa, inclusive eu já comprei, eu não posso comprar essa escova de aço aqui e tal, mas eu já comprei esse bastão aqui, e tem também bonés e tudo mais, que a gente pode comprar se a gente quiser, É lógico que a gente ainda está sem grana, e tem um objetivo a se cumprir ali, beleza? Então tirando isso, vamos iniciar nossa gameplay, que é melhor, então galera, eu vou cortar o loading aqui, e já volto direto com o início do game para vocês, beleza? Porque os loading aqui demoram muito, bora galera, galera, o seguinte, daqui começa o game, a gente inicia desse ponto, a gente começa aqui em uma espécie de acampamento, né, crio eu, é isso, é um acampamento, não tem nada aqui, tem a missão, indicador da missão para a gente chegar lá, então vambora, realmente algo bem destruído, deixa eu equipar, Já tem mais um jogando ali comigo, não, cadê aquela outra, calma aí, tem uma outra, que eu comprei aqui, isso, vamos equipar isso aqui, vamos ver se já equipou, ah sim, é mais potente que aquela madeira, Então vamos indo para o nosso objetivo, vamos tentar escapar dos zumbis ali, que são bastante, velho, mas vamos tentar passar o mais longe deles possível, velho, porque, ó, Pela rua não dá, velho, vamos cortar lá por cima, bem por cima aqui, será que o game deixa a gente? Não deixa, já vem um grandão ali que ele me pegar, eu vou correr dele, é bom que para correr ela corre bem, né, Vamos voltar pra rua, isso, vamos seguir aqui, vamos em direção ao nosso personagem, ao nosso personagem, ao nosso objetivo, aqui já começou a mudar a cor, ó, já chegamos onde a gente tem que chegar aqui, Ativar, ativar, quest, fim, Loss Hammer, provavelmente matar alguma coisa aqui, eu não sei, meu Deus, que susto, velho, Pô, bom que essa, nossa, tá moinho do rato, velho, calma aí, Gente, vou junto com essa mulher aqui, para ver se a gente consegue fazer as coisas juntos, sabe que é isso aqui? Deixa eu ir ali, deixa eu ir ali, é, porque que minha personagem travou, ali, ó, droga, 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 isso, isso, se ajudando a gente consegue mais, beleza, vamos lá, já fizemos ali, velho, Agora eu não sei nem qual é o próximo objetivo, eu vou seguir ela lá, eu vou seguir essa mulher, porque eu não sei qual é o próximo objetivo aqui, Tá todo mundo indo atrás dela, velho, gente, nível 5, mano, é, até então eu acho que nós comprimos o nosso objetivo lá, né, ali é o mapa, Deixa eu ver se tem mais algum outro objetivo aqui, não, completamos esse objetivo, agora o jogo tá por conta dele, Vamos lá em cima, meu jogo tá rodando liso, os gráficos não são lá essas coisas, mas tá bem legal, galera, o servidor, deu uma pequena caída agora, só, Cara, o tamanho daqueles ratos, velho, eu tenho que dar uma limpada nesses zumbis aqui na área, é isso? Vamos embora então, Deixa meu sangue encher aqui Antes de encarar mais alguém Ele se regenera Automaticamente Quando tem mais ele já dá pra gente matar Até agora eu só vi uma jogadora Não sei também se é jogadora Se é bote Esse gordão aqui É nível 4 Como é que eu vou enfrentar um nível 4 assim Só com o pé de cabra Matei tranquilo Tem mais um lá Vamos matando Esperando um pouquinho até a energia Restabelecer e a gente vai Nossa, esse me deu um dano maior A gente tem que fugir Da aglomeração deles Eles vêm A aglomeração já vem Eles já vêm bastante Eles vêm em grupo Com certeza a gente não consegue Matá-los não Tem muitos Tem muitos e não apareceu Nenhum outro objetivo Pra mim ainda Tá caminhando aqui Perdão a voz Tô meio rouco Tô caminhando aqui pelo cenário do game Ele já me viu Vou matar esse zumbi 9 Olha o que ele faz com o meu sangue Aumentei o level Conforme a gente vai matando os zumbis A gente sobe de level Isso é maneiro Na hora também Porque já tava Velho E 9 também Vai vindo pra cá Os zumbis vão ficando mais Mais forte É bom Trai só uma Vamos matar Tá, agora apareceu uma quest pra gente A gente matar esse Nossa, velho Ele é muito forte Vamos morrer Que que é isso, meu velho Calma aí Deixa eu dar uma respirada aqui Nossa Vamos ativar outra quest aqui Beleza Tem mais uma missão ativada Cara, tô gostando do game Tô gostando Ele te dá Uma missão E ao mesmo tempo Te deixa livre Pra fazer E também depois Te deixa livre Pra você poder Explorar Matar Subir de nível Cara, agora é aqui Eu tô sozinho, velho Eu tô sozinho E tem uns amarelinhos ali Eu creio que é pra matar Aqueles bichos Vamos ver se a gente consegue Comprar alguma outra coisa aqui Agora, na loja Opa Aí sim, hein Armas ainda não Vamos ver se tá equipado lá Tá Lá, ó Escovinha de asa Tá falando em preliminar Exatamente É pra eliminar Todos os ratos Então vem aqui Ratinho Você é o mais fraco Por enquanto Vem Vem Tem um rato lá Que meu irmão Eu vou ter que matar Aquele rato É isso mesmo E ele não morre Morre Infeliz E feliz Como que eu vou matar Que isso, mano? Tem um amarelo ali Que ponto amarelo Aquele ali Perdido ali Eu acho que é ele Que veio atrás de mim Ó É um zumbi lá da missão Eu acho É, veio dois Bacana Não parou ali Cara Tá bom que eu matando Esses zumbis aqui De repente Meu level Cresce Eu posso ficar Matando os zumbis Aumentar o level Também Eu acho Conseguir um equipamento Melhor Pra poder matar Aqueles zumbis Mas essa fase aqui Tá Tá difícil Mano Olha lá E os pontos E até aumentar De novo A gente conseguir Aumentar de level Galera Eu tô gostando Do game Tem umas missões Pra fazer Os gráficos Não são lá Essas coisas Mas É bem interessante Te dar um mundo aberto Realmente Pra você explorar De boa E ainda Tá na versão beta O game tem potencial A gente espera Que ele realmente Se aprimore mais Que isso É dois correndo É dois Não dá não Esses zumbis aqui Não são da missão Não são Esses níveis Nível 4 aqui Não são Pra parar de vir Não Isso Voltem pra lá Desesperado Ele tá vendo ali É jogador Eu só vi aquele jogador Lá Aquela jogadora Não sei Nem me lembro o nome Enquanto vier um por um Tá bom E quando vem mais de um Isso Vou mexer aqui Vou mexer aqui Vou atrair aqueles ratinhos ali Ó Eles são Eles são a missão Véio Será que eu mato os dois? Será que eu consigo? Véio Nossa Uma pancada de um Não arranca meu sangue quase todo Meu irmão Não Mas até que Vou deixar encher aqui Aí a gente não consegue passar aqui não Tem mais ali Isso é claro Isso é claro Você tem que bater Esperar um pouco Seu sangue se regenerar Porque eles tiram muito dano seu Muito Muito Aquele gigante lá Eu não acredito Que eu tenho que matar Aquele bicho enorme lá não Ok Minha irmã Deixar encher Tô matando Amarelinho Vamos apertar essa missão Já já A gente vai subir de nível Eita que é isso Calma 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 Porque senão vocês matam papai Nossa Vocês vão matar Vão me matar Vão me matar Vão morrer Não subiu meu sangue na hora Mas Nada Caramba A gente vai ter que voltar pro menu Porque O que é que apareceu Aqui na loja Pra gente Armas Ainda não Óbvio que não Mas tem bastante arma Galo Ali É o dano Né Aqui na loja Tem 200 e poucas Moedas ali As coisas 292 As roupas são Essa aqui dá Não Vamos equipar Botamos uma blusa Na personagem É A gente Ah o game agora Precisa de energia Gente que morreu Vai precisar de energia Vai comprar Ou essas coisas Mas galera Deu pra gente fazer Nosso vídeo de gameplay inicial Eu gostei do game Se vocês quiserem Se vocês quiserem mais vídeos dele Deixem no feedback Mas é interessante É um game realmente maneiro Tem Upgrades Tem missões Tem cara Bem bacana É um game que tem que ter paciência Eu gostei muito desse game Galera Então Essa foi a nossa gameplay inicial Desse game aqui É um game que tem Tem potencial É Lembrando que é uma versão beta Que tá na Play Store Ainda não é o game oficial Então assim Lógico Quando o game for lançado Oficialmente mesmo Com a super atualização E eles realmente melhorarem Otimizar Vai ficar bem bacana Eu tenho realmente Esperança que seja um game Que tenha bastante potencial E que ele venha Em português também Quando ele sair Oficialmente na Play Store Como game oficial Que afinal de contas Essa é uma beta Então beleza A partir de inglês Mas também dá pra entender E assim É um mundo aberto Bem bacana Você pode ir matando os zumbis Pra aumentar O seu level E é isso que eu vou fazer agora Quando eu aumentar a minha energia Vou tentar não morrer E é isso galera Se vocês gostarem do vídeo Deixem nos comentários aí Que a gente volta Com mais vídeo desse game Pra vocês aqui no canal Beleza galera Então eu sou o David Gamer Fique com Deus Até o próximo vídeo Um abraço E fui galera Curtam aí A nossa primeira gameplay Aqui no canal Dessa teste beta De Horror Forest 3 Beleza Fui Tchau 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 Tchau